Odeiro de São Bolsonaro Botar um homem de novo na presidência Pela família, pela paz e pela igreja Odeiro de São Bolsonaro Botar um homem de novo na presidência Pela família, pela paz e pela igreja Nossa bandeira jamais será vermelha Odeiro de São Bolsonaro Botar um homem de novo na presidência Pela família, pela paz e pela igreja Odeiro de São Bolsonaro Se depender de mim, Bolsonaro vai ganhar mais uma vez O meu coração acelerar, diz que o nome vai votar Pela família, a alínea do restauração E tira toda masha do governo anterior O fundo é enrolocado e ter gente consagra Bonca cuida tem direito nessa nação Pela família, pelo amor, tenta partir o interior Segurança e tanta corrupção De frente pra luna eu sei que eu vou votar Bolsonaro, o inimigo e vai ganhar Pela família Obrigado.